Olá, aluno! Estaremos falando agora sobre o portal do SEAD e o ambiente virtual de aprendizagem em Moodle. O endereço de acesso do portal do seu curso é www.sead.ifes.edu.br. No local de entrada, digite seu login, insira sua matrícula e seja enviado para o seu acesso. Caso não funcione seu acesso por motivo de senha, clique em Esqueceu a Senha. Informe seu endereço de e-mail para receber uma nova senha de acesso. Caso não funcione, entre em contato com a secretaria do seu curso. O ambiente virtual de aprendizagem AVA do IFES será o Moodle, disponibilizado para você. O Moodle possui a capacidade para gerenciar vários recursos que, em conjunto, permitem o acesso às atividades necessárias ao desenvolvimento das disciplinas, e assim como a navegação pelo ambiente. No Moodle, você encontrará informações diretivas para o acesso e o uso adequado no ambiente. Você aprenderá como ver os conteúdos e disciplinas do curso, como encaminhar suas tarefas para a correção e como se comunicar com seus colegas, tutores e professores. Nossa esperança é lhe ajudar na realização do curso. Esperamos que as informações e orientações apresentadas aqui e no manual do aluno colaborem para o sucesso de sua trajetória. Precisando? Conte comigo. Um forte abraço.